A Huawei teve um papel importante no desenvolvimento do setor de tecnologia da informação e comunicação no Brasil. Os investimentos da empresa no Brasil, tanto na fabricação do dispositivo, quanto nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, contribuíram para a geração de emprego e para a formação de recursos humanos. A presença da Huawei, nesse sentido, tem sido importante para o avanço da transformação digital no Brasil. A transformação digital é um dos desafios estratégicos do nosso país e ela está inserida na política de reindustrialização que tem a ciência e a tecnologia como elementos centrais. Nesse sentido, temos todo o interesse em reforçar nossa parceria com a Huawei, no desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial, segurança cibernética e outras tecnologias digitais com a perspectiva de elevar a competitividade da nossa economia e aproximar o Brasil dos países mais avançados. A Huawei tem um papel fundamental no desenvolvimento do setor de telecomunicações nos últimos 25 anos. Desde o processo de privatização, a Huawei tem sido uma grande parceira das operadoras de telecomunicações, trazendo equipamentos modernos, de tecnologia de ponta e com preços bastante competitivos. E aí, com essa visão, com esse modelo e essa visão centrada no cliente, eles conseguiram conquistar as empresas, conquistar o consumidor brasileiro e hoje eles são, de forma indiscutível, os líderes no fornecimento de tecnologias e equipamentos para as redes, tanto fixa quanto móveis. Eles têm muitos bons equipamentos em 5G, em cibersegurança e são fundamentais para o desenvolvimento da conectividade no Brasil e para que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso a essa conectividade. Olhando para o futuro, eu vejo a parceria do Brasil com a Huawei sendo aprofundada. Pesquisadores brasileiros com pesquisadores chineses da Huawei trabalhando juntos para desenvolver tecnologias novas, seja o 6G, seja o 7G, seja novos equipamentos óticos. E vejo a Huawei tendo um papel também no sentido de trazer novas tecnologias. Por exemplo, ela tem um trabalho que ela começou recentemente na implantação de energia solar, em que ela tem contribuído para que esse ecossistema de energia solar floresça aqui no Brasil. Então, eu vejo a Huawei contribuindo decisivamente no futuro para esse desenvolvimento tecnológico no nosso país. A Huawei oferece uma linha de produtos bastante grande e, consequentemente, oferecendo uma linha de produtos bastante ampla, a possibilidade de cooperar com o desenvolvimento do mercado de telecomunicações no Brasil se tornou cada vez mais intensa. Mas eu acredito que, além de produtos de qualidade, a Huawei se diferenciou pela possibilidade de oferecer academias para certificações de profissionais e, mais do que isso, preparar os profissionais que atuam no mercado para que pudessem não só usar os seus equipamentos, mas repensar a estrutura de telecomunicações e as redes de telecomunicações de norte a sul do nosso Brasil. Então, é uma contribuição que transcende a instalação de equipamentos e de redes. Mais do que isso, formou profissionais e ajudou a desenvolver um mercado de telecomunicações que se preparasse para a transformação digital. Nosso contato com a Huawei começou em 2016, quando a gente ouviu falar de Huawei atrelado à energia solar. A gente testou algumas tecnologias em conjunto com a Huawei, tropicalizando isso para o Brasil. Fizemos uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba, junto com eles. O ano que vem, a gente vai passar com mais de 1 giga em geração com equipamentos Huawei. Hoje, ela significa 90% dos nossos equipamentos. Nós, da Huawei, não estamos comprando preço. Nós estamos comprando tecnologia de ponta visando longo prazo. E isso, a gente tem um entendimento muito bom com a Huawei nesse sentido, na parceria do longo prazo. O ambiente da televisão está sendo transformado. A convergência IP, a convergência digital, ela está demonstrando isso. Então, sendo uma televisão, tendo a possibilidade no terrestre, eu quero trazer, junto com essa parceria, um parceiro tecnológico que eu vejo a importância que é o trabalho conosco no ambiente digital. Nós escolhemos a Huawei Cloud pelo potencial que a Huawei tem, não só no mercado mundial, mas no potencial que vimos que ela pode prover no mercado brasileiro. Nós estamos nesse mercado de TI, mais propriamente dito, data center, há mais de 20 anos. Então, no momento que a Huawei nos procurou, a gente resolveu fazer a parceria e, assim, do que a gente imaginou, tivemos gratas surpresas. Para nós, realmente, um principal diferencial deles é a velocidade com que as coisas acontecem. Por essa vanguarda da Huawei em N áreas no mundo de tecnologia, inovação, suporte, capacidade e inserção de novas tecnologias aos produtos é o que realmente nos chama a atenção e faz esse diferencial.